Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto o mundo, entendeu? Não pode ter as suas opiniões, da fecha, da porra, do jornal nacional, mas fique pensando nisso. Se você concorda que tudo isso está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vamos para lá, e você vai dizer, eu apoio igual para o Brasil, entendeu? Então você tem que dançar muito bem o que está acontecendo, esquece esse papo de corrupção, isso é só propaganda otálica aí, entendeu? Ninguém está combatendo, mas é um puta que pariu, nenhum. O que está de jogo aqui são dois projetos de poder, o projeto da Globo e o projeto do PT. Eu aposto no PT, porque o PT transformou o Brasil para melhor, entendeu? Globo quer mandar no Brasil, quer esculhambar no Brasil, quer levar o Brasil à terra civil, sei lá, o quê? Esse juizinho de merda do Paraná, vou repetir, esse juizinho de merda do Paraná, é um pandinho. O pai desse indivíduo, vocês sabem, é fundador do PSDB de Paraná. A mulher do Sérgio Moro é advogada do PSDB de Paraná. Ele, Sérgio Moro, já trabalhou com o PSDB. Então, porra, o juizinho de machado, o Aécio Neves, já foi delatado seis vezes. Cadê? Cadê o pedido de prisão? Cadê o holofote para comer em cópia? Cadê a Polícia Federal, que eles ficaram da puta no meu entrevista? Entendeu? É isso que muitos professores hoje entendem por visão crítica, por pensamento crítico. Atacar os seus desafetos, atacar os seus adversários políticos ideológicos. Agora vamos ao segundo vídeo, pode continuar, pode continuar. O segundo vídeo, por favor, que foi gravado numa escola de Belo Horizonte. Está ok? Vamos lá. Esse professor está no pátio do colégio, rodeado de alunos. Quer dizer, está fazendo essa clara incitação no pátio do colégio. Pode passar aí. Movimento popular e um tanto de movimento estudantil, uma paralisação nacional contra as atuais reformas que já começaram em outros governos e está se aprofundando neste. As consequências dessas reformas significam a extinção de programas de entrada na universidade para alunos de escolas públicas, por exemplo, o FIES e o PAUNI. Significa a possibilidade de cobrança das universidades públicas por qualquer tipo de cidadão brasileiro. Significa desindexar os valores dados na Constituição, que são no mínimo 4%, para até 0% para a saúde e educação. Significa também, só para vocês terem uma ideia, cortar investimentos, por exemplo, mínimos na saúde. Então, se o posto de saúde do pai de vocês já não funciona bem, pode ser que ele não funcione mais. Dentro dessas propostas, e está colocado, por exemplo, o fim da estabilidade do setor público. Então, se vocês estão estudando, estão se formando nas universidades com o sonho de ter a possibilidade de uma vida tranquila via serviço público, isso está ameaçado. Eu, Thiago Luiz Ferreira Miranda, professor de filosofia da Escola Estadual Maestro Vila-Lobos, concursado, estou aqui para dizer que, primeiro, os professores tomaram a decisão de que amanhã, no dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de Gré-Geral. Então, amanhã, nós não temos aula. Ponto 2. Não é importante isso porque a gente não tem aula. O que é importante disso é que a gente crie consciência de luta enquanto pobre e trabalhador que a gente ou é ou vai ser. Ponto 2. O professor de filosofia não pode pegar nenhum de vocês pelo braço agora e levar para qualquer tipo de manifestação. Mas ele pode chamar a consciência política e cidadã de cada um de vocês. Os companheiros de vocês, porque são alunos do ensino médio, no Chile, estão nas ruas lutando por uma educação de qualidade e têm a mesma idade e a mesma posição social de cada um de vocês. É a obrigação de vocês defender o direito de vocês. Porque se vocês não defendem, ninguém vai defender. A minha proposta, como sugestão, como sugestão, é de que amanhã, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação, há uma manifestação, que a última que eu fui eram mais de 60 mil pessoas e não teve confusão alguma de que vocês, uniformizados, para mostrar não só a força da juventude, mas dos alunos secundaristas, possam ir para a manifestação, sim, e eu estou falando isso de frente para a Câmara, para qualquer tipo de rede social. Porque o meu trabalho é político, sim, e sem política, a gente não constrói um mundo melhor. Obviamente, ele está usando, está abusando da sua, só um pouquinho, ele está abusando da sua autoridade, da sua ascendência sobre os alunos. Um funcionário público, em horário de expediente, pago com dinheiro, pago com dinheiro dos nossos impostos, abusando da sua autoridade, para aliciar os alunos, para incitar os alunos a participar, a fazer, usando os alunos como massa de manobra, dos seus próprios interesses políticos e partidários. Agora nós vamos ver o resultado, o resultado dessa doutrinação política e partidária, dessa propaganda sistemática que vem sendo feita nos sistemas de ensino, nas salas de aula, das escolas públicas e particulares. Último vídeo, por favor. É o outro lado, sabe onde? Moratel, 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 moratel. Vejam, senhores e senhores deputados, senhor presidente, que há professores que apoiam, que defendem essas práticas. Então, isso também demonstra como essa mentalidade e como essas práticas estão disseminadas em todo o sistema educacional no Brasil. É isso que se aprende nas universidades, nos cursos de formação de professores. Aprende-se que a escola é um espaço de fazer política e é assim que eles entendem política. É a minha política. Eu vou fazer a política de acordo com o meu entendimento. Obrigarei os alunos a escutar o meu discurso. Agora vamos lá para o PowerPoint, por favor. O PowerPoint é o 4. Vamos lá. Agora, exibindo aí. Agora o segundo lado da doutrinação, essa não é propriamente político-partidária. É, tem que colocar, olha, coloca ali animações, apresentação de slides, apresentação de slides, do lado, apresentação de slides aí. Agora, apresentar, do slide atual. Ali, do lado esquerdo, do lado esquerdo. Do lado esquerdo, do lado esquerdo. Vai mais, 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 mais para trás. Ali, atrás de slides, do slide atual. Isso. Ok. Muito bem. Agora vamos lá. Pode deixar agora por minha conta. Agora por minha conta. A Universidade Federal de Santa Catarina possui lá um curso de antropologia. E o curso de antropologia tem um núcleo de gênero. E esse núcleo de gênero realiza todos os anos um concurso de cartazes nas escolas pertencentes à rede estadual da Grande Florianópolis. Então, aí está a propaganda que é feita no Facebook, deste núcleo de gênero chamado NIGS, N-I-G-I-S. Diz lá, o gênero é uma construção social e, tal como o gênero, a heterossexualidade compulsória também. Desse modo, romper com o heterossexismo é uma forma política de romper com a homo, lesbo, transfobia. Começando pelas escolas. Começando pelas escolas. E é nesse sentido que surge o concurso de cartazes NIGS, UFFC. As inscrições seguem abertas para maiores informações. Então, essa é a propaganda que é feita. Então, o que faz o NIGS, o núcleo de gênero da Federal de Santa Catarina? Envia estudantes do curso de antropologia para as escolas e orientam os alunos. Os alunos são orientados a produzir esses cartazes. Eu vou apresentar apenas quatro desses cartazes produzidos por crianças do ensino fundamental e médio. Crianças que vão da faixa, imagino que seja dos sete anos de idade até os 16, 17 anos. Então, são apenas quatro cartazes, mas há centenas. Todos os anos, esse concurso é feito. E, enfim, nós poderíamos passar aqui a tarde toda simplesmente apresentando essas imagens. Vamos lá. Está aqui um dos cartazes premiados no concurso. Crianças, imaginem o que essas crianças estão escutando para produzir este material. Eu não entro no mérito. Eu não entro no mérito. Eu só afirmo o seguinte. Há pais, há pais que são obrigados, que são obrigados a mandar seus filhos para a escola. Que discordam desse ponto de vista. O Estado obriga as famílias a mandar os seus filhos para a escola. E depois, os agentes públicos, os funcionários do Estado, usam, se aproveitam desse fato, da circunstância dos pais serem obrigados a mandar seus filhos para a escola, para depois transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores morais. Então, esta é a questão. O que não está em questão aqui, a orientação sexual, a ideologia... Não está. A questão é o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco do programa Escola Sem Partido. O que é o programa Escola Sem Partido? Em essência, uma coisa que vossas excelências provavelmente não ouvirão de nenhum dos adversários da nossa proposta. Porque eles evitam, eles fogem da nossa proposta, da letra do texto da lei, como o diabo foge da cruz. Porque eles simplesmente não têm resposta para a proposta de Escola Sem Partido. O que é o programa Escola Sem Partido? Simples. É uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e particulares, de um cartaz com seis deveres. Basicamente, na essência, é disso que se trata. E o que dizem esses deveres? Vamos lá. Primeiro dever do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não dizemos aqui quais são as preferências morais, religiosas, as políticas ou partidárias. Quaisquer que sejam, o professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno em sala de aula, daquela criança e daquele jovem, que é obrigado a escutar o discurso do professor, para tentar incutir nas suas mentes as suas próprias preferências. Sejam elas quais forem. Segundo o dever do professor. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos, em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O aluno tem o direito de ser avaliado pelos seus professores, e ser tratado pelos seus professores, em função exclusivamente de critérios acadêmicos. Um professor cristão não pode discriminar um aluno por ser ateu. Um professor ateu não pode discriminar um aluno por ser cristão. É disso que se trata. Este dever já existe. Nenhum professor pode fazer isso. O projeto Escola Sem Partido apenas propõe que o dever seja explicitado, para que ambas as partes, da relação de ensino-aprendizagem, professor e estudante, conheçam, saibam disso, e possam eventualmente se defender se houver abusos. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Como a gente viu aquele professor de Belo Horizonte fazer. Que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, eu acho que ninguém discute, ninguém questiona. Mas a coisa mais comum, e todos que passaram por uma universidade sabem disso, e pelo sistema de ensino sabem disso. A coisa mais comum em época de eleição é professores virem vestidos com a camiseta do partido, com o broche do partido, com o boné do partido. Isto é propaganda político-partidária. Isso constrange os alunos. Que, repito, são obrigados a ter presença nas aulas daquele professor. E tem medo das notas e quer agradar o professor, e, portanto, está à mercê daquele militante, que eventualmente se aproveita dessa circunstância para fazer a cabeça do aluno. Quarto dever. Este é dos mais importantes. Quarto dever. Ao tratar de questões políticas, Portanto, o projeto reconhece expressamente que o professor é obrigado, muitas vezes, a tratar de uma questão política. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O nome disso é pluralismo. Respeito à liberdade de aprender do estudante. Então não venham, por favor, mentir e dizer que o Escola Sem Partido quer proibir o debate. Não existe isso. Pelo contrário, ele quer um debate qualificado. Qualificado pela honestidade intelectual. É isso que o Escola Sem Partido... Esse dever já existe. O Escola Sem Partido apenas quer informar o estudante de que esse dever existe. Não há dúvida, não há nenhuma novidade, como disse o professor Jungmann, o projeto Escola Sem Partido não cria para os professores nenhuma obrigação que já não exista hoje. Ele apenas explicita. Mesmo porque o projeto foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, no caso, um consumidor dos serviços educacionais prestados pelas escolas, pelo Estado ou pela escola particular, ele tem direito de conhecer os seus direitos. Isso é cidadania. É o direito de conhecer os próprios direitos. É disso que se trata. Apenas, se esses direitos existem, se esses deveres existem, o estudante tem direito de saber. Quinto dever. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este dever foi o único do projeto que nós praticamente não redigimos. Nós copiamos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a cópia quase literal, e está aqui embaixo, eu falei para vocês, do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz, os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu chamo atenção para o verbo que é usado pelo texto da Convenção Americana. O verbo receber. Ele não usou o verbo dar. Ele não diz, os pais têm direito de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não. Os pais têm direito a que os filhos recebam essa educação. A educação que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Mas como é que um professor em sala de aula pode adivinhar o pensamento dos pais dos seus alunos? É claro que não pode. É evidente que não pode. Então como é que se faz para que este dever, que é um direito humano, que está previsto num tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil faz parte, como é que um professor respeita esta obrigação que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Ele simplesmente se abstém de tentar transmitir aos seus alunos os seus próprios valores morais. As suas próprias convicções religiosas. Sejam elas, seja um professor católico, evangélico, ateu, não interessa. Os pais têm direito de dar aos seus filhos, perdão, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Meus filhos, minhas regras. Um professor, um professor, um professor cristão, um professor cristão não pode discriminar os seus alunos e não pode tentar transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores. Ele não tem esse direito. Aquela criança tem liberdade religiosa. E a presença dela em sala de aula é obrigatória. Sexto dever. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Evidentemente, aquilo que o professor não pode fazer, ele não pode permitir que seja feito por terceiros ou pelos alunos. Muito bem. Esses deveres se baseiam em princípios constitucionais. O primeiro deles, neutralidade política e ideológica do Estado. O Estado deve manter uma posição de neutralidade em relação a todos os partidos, todas as correntes que disputam o poder na sociedade. Vejam bem. A máquina do Estado, as suas instalações, o seu pessoal, os seus equipamentos, não pode estar a serviço de um determinado partido, de uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Laicidade do Estado. Isso é muito importante, o princípio da laicidade do Estado. Porque muitas vezes é invocado para justificar o uso do sistema de ensino para promover, por exemplo, coisas como a ideologia de gênero. Dizem, o Estado é laico, então não venham tentar impedir os professores de transmitir aos alunos esses conceitos. Mas vejam bem, as religiões não são formadas apenas de cultos, de narrativas e ritos. Elas também possuem a sua moralidade. O cristianismo possui a sua moralidade. Não existe cristianismo sem moral cristã. Se o Estado puder usar a sua máquina para promover uma moralidade que seja hostil à moralidade cristã, ele estará violando justamente o princípio da laicidade do Estado. Porque ele estará deixando de ser neutro em relação àquela religião que ele está utilizando. A moral da religião que ele está utilizando. Não existe cristianismo sem moral cristã. E os cristãos brasileiros, a imensa maioria deles, é obrigada a mandar os seus cílios para a escola. Se um professor ateu puder usar, ou um professor militante ou ativista, puder se valer da presença obrigatória dos alunos, para impor aos alunos uma moralidade contrastante com a moralidade da família, evidentemente, ou com a moralidade do cristã, ele estará perseguindo a religião cristã. Estará ferindo o princípio da laicidade do Estado. Liberdade de ensinar, de aprender e ensinar. O estudante tem direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pela ação dos seus professores. Nisso consiste a liberdade de aprender. A que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado. Liberdade de ensinar. Significa a liberdade de ensinar do professor. A liberdade que o professor tem de ensinar alguma coisa, um determinado conteúdo, o conteúdo para o qual ele está habilitado. Ele fez um curso de matemática e está habilitado a ensinar matemática. É disso que se trata. Esta é a liberdade do professor. É liberdade de ensinar alguma coisa. A coisa para a qual ele se preparou. Pluralismo de ideias. Aquilo que está no item 4 do cartaz com os deveres do professor. O dever que o professor tem de apresentar aos alunos as principais correntes, as principais opiniões e pontos de vista sobre uma questão controvertida. E mais. A proibição do Estado brasileiro de adotar uma doutrina, de adotar uma ideologia oficial, como se tentou fazer, mas essa casa não permitiu, com a ideologia de gênero. Seria adotar uma doutrina oficial, uma ideologia, uma... que seja, uma teoria científica. Oficialmente, o Estado não pode fazer isso. A ciência é que tem que fazer isso. O Estado não pode impor... E isso decorre do princípio do pluralismo de ideias. Muito bem. Agora, o quinto dever do professor fala sobre o direito dos pais, sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Eu quero mostrar a vocês. Dois cartazes, dois banners. Presidente, ou nós temos os deveres do professor, ou nós teremos os deveres do professor, que estão aqui, ou então, teremos os direitos do professor. Os direitos do professor. E quais são os direitos do professor? O professor poderá, é o contrário. Eu fiz exatamente, eu redigi, eu redigi este cartaz, para mostrar o quão impositivos os deveres do professor são, tal como está previsto no projeto de lei. Se o professor não for obrigado a se abster daquelas práticas, ele terá esses direitos. O direito, o professor, poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções, ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Um momento, por favor. Obrigado. 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 Segundo o direito do professor, o professor poderá favorecer, prejudicar ou constranger os alunos, em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, direito do professor. O professor poderá fazer propaganda político-partidária. Nosso cartaz disse que não pode. Mas se isso aqui não está certo, então o professor, se isso aqui é inconstitucional, então o professor terá o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula, bem como incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Aquele professor estaria agindo no estrito exercício do seu direito. O direito de incitar os alunos a fazer aquilo que ele bem entende. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderá omitir ou distorcer as teorias, opiniões e pontos de vista discordantes dos seus. Quinto, o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Esse é o escola com partido. Esta é a escola que muitos professores defendem. E a escola que nós estamos querendo... Uma escola que não existe no direito, mas que existe no mundo dos fatos. A Constituição não permite que ela exista. Mas no mundo dos fatos ela está existindo. E, sexto, o professor poderá permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam exercidos por estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Eu sei que o meu tempo esgotou, vou dar um minuto para a vossa senhoria. Não, eu, na verdade, eu abro mão desse minuto, porque eu iria ingressar agora na explicação, ou melhor, na resposta aos questionamentos que vêm sendo feitos, apresentados, ao Escola Sem Partido. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, se o projeto é inconstitucional, como se tem dito por aí, então nós teremos isso aqui. Não tem dúvida, não há saída. Ou o professor pode ou não pode. Não há meio termo entre poder e não poder. Então, para dizer que o nosso projeto é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal terá de reconhecer aos professores, com base na Constituição Federal, esses direitos. É disso que se trata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta presidência agradece as contribuições do professor Miguel.